E aí, galerinha? Vim mostrar um vídeo sobre Dwarf Fortress hoje. Eu vou pegar tudo que eu coloquei no outro post lá do blog, explicando como que funcionava, mas agora eu vou mostrar realmente como que ele é. Aí hoje aqui em casa a gente tá com uma visita que é um amigo do Thiago Munchaus, Munchaus, sei lá eu o quê. É isso aí, é um moleque cabeludo. E o meu irmão também. Então se vocês ouvirem alguma coisa, são eles, tá? Então, pra instalar o Dwarf Fortress é muito fácil, você só entra lá no site. Deixa eu abrir aqui pra vocês. Dwarf Fortress. É esse daqui, bay12games.com barra Dwarf. E click em download, vai ter aqui, ó. São esses downloads que tem aqui na frente, tá? Tem a versão pra Mac, a versão pra quem usa Linux e a versão do Windows, normal. É bem fácil. Clicou, baixou, descompactou, pronto. Tá lá. Então, eu vou começar aqui. É só você abrir esse df.exe. Ah, eu já tenho alguns mundos criados. Então... Essa é a musiquinha. Então, eu vou mostrar os meus mundos, já. Eu acho que tá sem som. Era pra ter uma musiquinha legal aqui. Ah, já sei. Nossa, esqueci de ligar meu fone de ouvido. Caraca. Peraí. Aê. Deixa só eu abaixar o som... Do jogo também. Senão não vai dar pra ouvir não, né? Depois eu abaixo. Ah, eu já tenho dois... Dois saves, eu acho. Então, eu vou pegar o que eu já tenho. Só aumentar a tela aqui. Isso daqui é a tela de entrada. Você pode começar um jogo novo, que é aqui no Start. Você pode criar um mundo novo. Daí tem umas outras opções, mas eu vou pegar só o que eu já tenho aqui. Você não usa mouse nele. Você só usa o teclado. Então, o mouse é só pra baixar o volume e aumentar o volume. Mais nada. Esse é o meu save. Está dando um load. Pelo menos era pra eu estar dando um load. Aê. Bom, então deixa só eu... Abaixar o volume. Pronto. Esse daqui é a tela do Dwarf Fortress. Deixa eu só ver se eu consigo... Aí. Ele está pausado, ok? Então, eu vou mostrar mais ou menos pra vocês o que são cada coisinha disso daí. Aqui desse lado direito da tela, está vendo que tem o A, que é a opção de View Announcements, B e blá, blá, blá. Isso daqui são os comandos que você tem pra usar dentro do jogo, ok? E aqui, desse outro lado, que é esses desenhos estranhos, é o seu mapa e o mundo que você está jogando, ok? Esse mundo tem vários leves. Então, por exemplo, aqui é onde eu estou. Essa é a floresta onde eu estou junto com os meus Dwarfs, ok? Deixa eu só despausar ele e pegar com um X. Aí. Esse daqui é a visão de cima. Eu vou descer mais um level. O meu forte está dentro dessa montanha aqui, que é esse negócio vazio que está aqui, ó. Só que está um level abaixo. Está vendo? Aqui está toda a minha montanha. Atualmente, eu tenho... Deixa eu só achar aqui. Eu tenho 52 Dwarfs, ok? Daí aqui a gente tem as profissões de cada uma, a especialidade. Então, eu tenho dois mineradores, cinco caras que cortam madeira, seis caras que trabalham com pedra, rangers, acho que são caçadores, não sei. Mas eu tenho tudo isso daqui, ok? São os caras que tem. Eu não tenho nenhuma criança, ainda. Atualmente, eu tenho comida, mas não tenho água. Está vendo aqui, ó. Drink, noni. Eu preciso resolver esse problema. Porque se eu não arrumar água logo, eles vão morrer. Ou vão começar a ficar bravos, ou vão começar a dar esse leak, etc. Deixa eu só tentar achar aqui. Eu quero ver os itens. Eu não lembro que letra que era agora. Não é X. Espera aí. Espera aí. É o K. Aí. Não sei se vocês estão vendo aqui, ó. Tem uma setinha amarela, um X amarelo andando aqui. Certo? Aqui, ó. Então, com ele, eu posso colocar o mouse em cima e ver o que são cada coisa. Os meus dwarves precisam de quartos, que são esses quadradinhos aqui, ó. Esses quadradinhos dois por dois. Todo quarto tem que ter a porta, ok? Uma cama. Um gabinete para eles guardarem as coisas, que eu acho que é tipo um guarda-roupa, alguma coisa assim. E... vou mostrar esse aqui de baixo. E um chest, que é tipo um baú para eles guardarem as coisas. Todos os quartos tem que ser assim. Aí, o que acontece? Os anões vão ficar mais felizes se cada um tiver um quarto só para ele. Mas você também pode fazer um quarto comunitário. Você faz, tipo, abre um quadrado e coloca várias caminhas lá dentro. Vocês vão ver que esses carinhas aqui, ó, são os anões. Então, quando você coloca o... Esses carinhas aqui, ó. Quando você coloca a setinha em cima deles, aparece o nome e o que o cara faz. Se eu der um enter em cima dele, eu posso ver o que é. No caso, é um anão, então não é nada. É uma não só. Aqui é um gabinete, tal, tal, tal. Aí, aqui a gente tem os baús com comida. Ok? Aqui, essa parte de baixo é a plantação. Aqui é onde o cara da fazenda trabalha para criar as coisas. Esse daqui é onde faz as bebidas. E aqui o cara trabalha com madeira. Então, tem várias... São várias lojinhas pequenininhas, na verdade. Aqui, essa parte daqui é onde eu guardo os corpos, tipo, no cemitério, das pessoas que morrem. Já tem um corpo aqui dentro. Que já está, assim, quase em forma de esqueleto, já. Com um cara que morreu porque não tinha água. Daí ele se matou. Aqui, essa parte aqui é tipo uma lixeira. Que eu vou guardando todas as coisas que eu não uso mais, que estragam e tudo mais. No caso, tem animais mortos também. Aqui, essa parte aqui é só para gente, para dwarf mesmo. E aqui é tudo que não dá para usar mais. Aqui é um estoque que eu tenho de itens que eu vou usar e tudo mais. Isso daqui é uma loja para os mercadores. Daí tem várias outras lojinhas aqui pequenas, ok? Os meus dwarfs, está vendo que eles ficam piscando e aparecendo uma setinha para baixo, certo? Isso daí é porque alguma coisa está acontecendo. Que no caso aqui é a falta de água. Essas letrinhas que a gente está vendo por aqui, por exemplo, isso aqui, é um animal. Isso daqui é uma lhama. Esse daqui deve ser um gato. Não, é um coelho. Esse daqui. Esse daqui é um item que está jogado no chão. Interessante. Holster. Não sei o que é isso. Mas tem vários animais, ok? Eu posso ver esses animais também. Só não lembro como que eu vejo quantos animais tem. Mas não faz. Ó. Quando eu aperto o A, aparecem todos os anúncios que apareceram até agora. Então, por exemplo, começou a chover. Tem algum bicho que está em rage. Ele está bravo, está matando todo mundo. Esse cara aqui, esse reggae, blá, blá, blá. Ele criou uma masterpiece. O que que é? Tipo, um item muito bonito. Coisas assim. Deve ter alguma coisa especial naquele item. Mas é só, tipo, mais bonito do que os outros. E aqui são os... No caso que está em vermelho, é tudo que está errado, né? Por exemplo, eles não deram água porque está vazio os barris de água. Não tem água. Então, eu preciso arrumar isso daí. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou dar um designation. Vou apertar a letra D. Não, não há designation, é build. Também não é build. É a letra Q. Aham. Na letra Q, eu vou vir aqui aonde o carpinteiro fica. Vou mandar ele fazer barris de água. Só que eu vou cancelar aquela badge que está ali. Não, não vou deixar assim. O marceneiro está fazendo vários barris e camas. Esse daqui são eles trabalhando já. Eu tirei do pause. Eu vou... Tem dois quartos ali que eu vou colocar os itens. Eu vou dar um B, que é um build. E vou colocar a cama. Uma cama aqui. Outra cama aqui. Uma aqui. Ó, alguém ganha um quarto maior do que os outros. Não, não. Já tem door? Acho que não tem porta. Ah, tem sim. Tem uma porta assim. Só uma. Já tem chest? Não. Já tem outro ano, não. F, cabinete. Um aqui. Só tem um. E um container. Não tem. Bom, então eu já coloquei ali, ó. Tá vendo que ficou branquinho onde tem que ir? Então, os anões vão vir até aqui. Vão pegar o item e vão levar e colocar no lugar que eu designei para eles. Ok? Ó. Estão levando a caminha aqui, ó. Para eles ficam piscandinhos. Eu vou mandar fazer embebidas agora. Porque eu acho que já deve ter barril vazio. Então, eu venho aqui até estilo. Add the new task e bril. E vou colocar como group table. E é isso aí. Esse aqui é o Dwarf Fortress. Tem várias coisas legais. Ah, tem os administradores. Você tem o Expedition Leader. E tem várias outras coisas que você precisa ter. Xerife. Um cara que vai comandar o exército e etc. Só que para isso, o seu Dwarf tem que ter alguma skill que seja relevante para aquilo. No caso, eu tenho 53 Dwarfs e nenhum deles tem skill para nada. Por isso que eu não tenho todas as posições ocupadas. No caso aqui, por exemplo, o Brooker. Ele é responsável por fazer... Por exemplo, chegou algum mercador no meu Forte, eu vou lá e mando o Brooker conversar com ele e tal. E fazer algumas trocas, né. Aí, no caso, tem várias... Aqui, ó. Por exemplo, esse Fisher, esse Fisher aqui, ele tem várias skills que seriam relevantes para atuar nessa posição. E é isso aí. Acho que não tem muito mais o que mostrar. Eu preciso conseguir água. Então, tá difícil. Muito difícil. Estão trabalhando muito devagar. Meu Deus do céu. No Windows tem um programa que você baixa, que dá para você ver como que é esse mapa em 3D. Ele ficaria parecido com o Minecraft, mais ou menos, olhando. Mas isso não existe no Mac, então... Não tem como mostrar. Eu preciso de água, antes que alguém fique louco. Ah, deixa eu mostrar os pensamentos. Tá vendo? Eu posso chegar aqui numa não? Não era isso. Como que era mesmo? Não era cá, sim. Eu acho. Tem como ver os pensamentos desse anão. Aqui, ó. Eu coloquei o cursor em cima de um anão, certo? E dei Enter. Aí eu posso ver os pensamentos e preferências dele. E os relationships, que é os relacionamentos que ele tem. Então, ele tem alguns amigos. Não sei o que é Date. Também não sei o que é isso daqui. Mas é isso aí. Você pode ver aqui qual é o relacionamento dele com as pessoas, através dessa opção. Aí eu posso ver os pensamentos dele. Aí aqui é aquilo que eu falei lá no blog. Mostra, quer ver? Aqui, ó. Como que ele é? Essa partinha branca aqui mostra como que ele é. Clint Eastman, eu não sei o que é. Ele tem um bigode grande. Também tem uma barba grande. Tem um cabelo grande. O nariz dele é grande e é virado pra cima, eu acho. Os olhos dele são da cor bronze. Que deve ser um castanho, né? As orelhas dele são pequenas. Os lábios dele são pequenos. Então, assim, tem... A história do seu dwarf tá escrita aqui. Aí tem quando ele nasceu também, que é essa frase amarela aqui, ó. Ele tem 63 anos. Nasceu no dia 22 de Moonstone, no ano de 192. Então, tem várias coisas... Várias coisas legais aqui. Que também é onde você vê se o cara tá chateado ou não. Por exemplo, aqui, ó. Tá escrito aqui que ele reclamou de sede. Então... E também reclamou da sujeira das cadeiras. Eu preciso colocar mais cadeiras ali, senão vai começar a dar problema pra mim. Então, tem várias coisinhas, assim, que dá pra gente ver por ali. Vou voltar. Esse é o meu forte. Cada bloquinho desse, que são as paredes aqui, ó. Cada um é um material diferente, ok? Eu ainda não achei pedra nesse mapa. Mas é importante ter pedra pra poder construir algumas outras coisas, tá? O mapa é extremamente grande. Aqui, ó. Esse canalzinho azul. Eu fiz um canal ligando os rios. Pra chegarem mais próximo da onde eu estou aqui. Isso é importante também. Daí, ó. Conforme a gente desce os níveis, dá pra ir vendo. Geralmente, essas partes vermelhas são sangue. Algum animal deve ter morrido perto. E acabou isso aí. Ah, é. Achei pedra, sim. Tá aqui. Agora cramei. Lembra que eu falei dos níveis? Tem vários níveis. Então, essa daqui é a parte superior. Ainda não é a parte mais superior ainda. Aqui, ó. Essa aqui é a parte superior, aonde tá na montanha. Daí, descendo, eu tenho isso daqui, que é a parte de dentro da montanha, esse preto. Aí, tem o meu forte. E aqui, ó. Deixa eu pegar o cursor. Vocês estão vendo o cursorzinho amarelo? Isso daqui são duas escadas que descem pro nível de baixo. Que é aqui, ó. Que é onde eu achei pedra. Então, o que é importante pra gente poder criar alguns itens e tudo mais. Tem mais levels pra baixo. Aqui do lado, ó. Você vai vendo quantos levels você já desceu. Que no caso aqui é 5. Aí, eu posso subir até os outros levels que são normais. Eu tenho 52 dwarfs e tem 24 dwarfs parados, sem trabalhar, sem fazer nada. Uma beleza isso daí, né? Bande preguiçoso. Deixa eu ver se já tem barril vazio. É pra ter. Eu vou cancelar essa cama. Eu vou deixar só o barril. Bande não, queijo e barrel. Pronto. Ficou só o barril, ele não constrói mais camas. Então, agora é pra dar certo a fabricação de bebidas. Ó, alguém parou de cortar alguma coisa porque ele precisa de ossos. Taram! E, ó, tem um cara ali que tá começando a ficar irritado já. Tá vendo? Aqui, ó. Ele começou a... A rezar um tantrum. É quando ele começa a ficar bravo. Você pode dar um zoom nele. Não, não posso. Chato. Mas esse aqui eu posso. E é isso aí. Dorm Fortes é bem complicadinho de se jogar. É muita coisa pra ver. Você tem que deixar seus anões felizes. Não pode faltar comida. Não pode faltar água. É muita coisa pra se fazer. Então, assim, é... Você vai perder várias horas jogando isso daí mesmo. Chegaram alguns imigrantes. Aqui do lado, ó. Chegaram mais pessoas. Isso significa que eu preciso de mais quartos. No caso, eu tenho 52 caras. Eu vou precisar fazer muito mais quartos. Aqui, ó. Dá pra ver os animais. Tem o Lhamas. Coelhos. Cabras. Alpacas. E aqui dá pra você ver quem é o dono. Dá pra ver qual é o sexo. Se é macho ou fêmea também. Dá pra você mandar matar em os animais. Isso é legal. Bom, é isso aí. Espero que vocês tenham entendido mais ou menos como funciona o Dark Fortress. Que é um dos jogos que inspirou o Notch a fazer o Minecraft. Eu tenho jogado o Dark Fortress há uns... Um, dois meses mais ou menos. Mas é realmente assim, é muito tempo que você passa pra conseguir... Pra conseguir isso daqui que eu tenho hoje, vai pelo menos de 5 a 6 horas. Não é uma coisa rápida. E você não vê o tempo passar quando você tá jogando ele. Então, é meio perigoso. Eu não indico as crianças. Estão ouvindo aí? Oi? É, então. Não joguem. Porque vai tomar bastante tempo de vocês. E é isso aí. Tá. Se alguém tiver alguma dúvida, quiser saber alguma coisinha específico, é só ficar de olho no canal e no meu blog. Eu vou postar mais coisas ainda. Vou fazer um vídeo de instalação, mostrando como se instala, como cria o mundo. Só que assim, são coisas que demoram, tá? Pra você criar um mundo, você demora quase uma hora. Mais ou menos. Então, assim, eu vou fazendo e vou subindo. Mas fica de olho, porque o que não der pra eu fazer, não der pra criar o vídeo, eu vou acabar fazendo escrito mesmo lá no blog. Beleza? Então, se alguém tiver alguma dúvida, pode perguntar, pode mandar pelo YouTube mesmo, Twitter, blog, o que for. Ok? E é isso aí. Beijão e até o próximo vídeo. Fui.